E finalmente a Caixa liberou a nova atualização do aplicativo Caixa Tem E para você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Pessoal, um tempo atrás eu tinha feito um vídeo referente com a nova interface do aplicativo Caixa Tem Mas tinha se liberado apenas para o iOS O Android ainda não estava disponível e agora eles fizeram uma atualização que está disponível para Android Se o seu ainda não estiver atualizado, venha aqui na Google Play Store e verifique se tem uma atualização Vocês podem perceber que ainda está com o ícone do avatar do aplicativo Caixa Tem Num formato antigo, mas se você for abrir a interface ou vir aqui na área de trabalho do seu celular Você pode perceber que ele já está aqui com a nova interface, a nova atualização do aplicativo Caixa Tem E dentro do app também ficou bem bacana, ficou mais organizado Você consegue fazer uma consulta bem mais simples, consegue verificar onde está a exposição Do qual função você vai clicar, enfim, vou mostrar aqui ainda para vocês na prática Então vou abrir aqui o aplicativo Caixa Tem E para você logar, não tem segredo nenhum, você precisa ter uma conta GOV para poder estar logando E como eu já estou na minha conta ali, vocês podem perceber que está meu nome em cima Eles mudaram as posições dos ícones Movimento e sua conta Tem a opção de Pix, recebe o Pix, paga suas contas Extratos, pague com a maquininha e saque sem o cartão Ali tem a opção de saldo, se você clicar no olho ali Vai mostrar o valor do saldo ali, que eu tenho 0,62 centavos Você pode ocultar aqui para não mostrar o valor caso você queira E descendo um pouquinho mais ali, ali embaixo Tem mais opções que você pode estar clicando Como abono salarial, Pix, habilitação, enfim Tem várias funções E aqui tem a função também, se eu não me engano A opção do Bolsa Família também, que foi liberada ali Você pode perceber, consulte seu benefício Se você clicar em cima, vai aparecer ali as informações Para você estar solicitando ali o saldo Como eu não tenho o Bolsa Família, eu não consigo mostrar por completo para vocês aqui Vou voltar aqui novamente E basicamente é isso Clicando aqui nos três pontinhos Tem a opção de configurações, que você pode estar configurando dentro do app Notificação para você receber caso caia algum saldo Ou algum valor E você pode estar recebendo as notificações Ali você pode alterar a foto do seu perfil Mas com essa nova interface, eu gostei bastante Ficou show de bola Esse foi mais um vídeo aqui, intuitivo Para mostrar para vocês Com a nova interface Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui 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 Fui